O que é a Tia Zezé e do Tizedi? E eu tinha acabado de passar por um momento de tentativa de suicídio na época, uma depressão fortíssima e fui convidada para estar ali participando dos cultos e a primeira vez que eu fui eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Então eu tenho uma dívida de gratidão com essa casa, nós somos amigas hoje, mas eu continuo com esse sentimento de filha por eles dois, para a Tia Zezé e o Tizedi que eu não sei o que ele está fazendo ali atrás, que era para ele estar aqui na frente. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, me sinto em casa de verdade, vocês sabem que a Nova Vida foi a igreja que eu ouvi, eu senti pela primeira vez a presença do Espírito Santo? Não foi igreja que eu me converti, com 13 anos eu fui convidada a participar de um culto de oração dos adolescentes e era ainda lá, estou revelando já a minha idade, era ainda lá naquela ruazinha ali do centro de Nova Iguaçu. E quando eu entrei na Nova Vida, eu senti uma presença, uma vontade de chorar, eu tinha 13 anos, aquilo me marcou que eu nunca mais esqueci. E a Nova Vida foi também a igreja que eu me casei, que na época eu era de uma igreja que não tinha um templo bonito e eu queria fazer o casamento e o meu pastor pediu a autorização do Bispo Rubens para realizar o nosso casamento lá, há 27 anos atrás, direto do túnel do tempo. Então assim, eu estou muito à vontade de estar aqui, é uma alegria poder partilhar, eu sou casada com Lúcio Messias, o meu marido é famoso, muita gente conhece ele, ele é o homem dos eventos de Nova Iguaçu e eu sou anônima, não sou a conhecida, eu sou mãe de Luísa de 22 anos e do Azaf de 14 anos, eu e meu marido nós congregamos no Mevan em Deodoro, desde o surgimento do Mevan, nossos pastores são Sérgio Crespo e Aline Crespo, nós somos pastores lá também, mas a gente está transicionando para Nova Iguaçu e vocês nos ajudem em oração, quem sabe essa casa vai ser uma casa que vai nos receber, né? Amém? Alguém já me viu aqui rodeando os domingos à noite, né? Eu e minha família. Gente, esse tema é um tema muito pertinente para esse tempo que a gente está vivendo agora, né? Eu esqueci de falar também que eu sou psicóloga, terapeuta de casal e família, tá? Trabalho há 12 anos cuidando de casal e família, é uma coisa que eu amo fazer. Ah, é, tem que avisar o moço que já pode gravar, pode gravar, moço, pode começar. O negócio aqui é organizadíssimo, né? Eu já vi que o povo aqui é super organizado, está todo mundo tinindo. Então, esse é um tema pertinente, né? Quando a Tia Zezé me falou sobre o tema, eu me senti muito desafiada porque eu também sou mãe e assim, estar aqui, né? Compartilhando essa palavra não significa que eu seja melhor do que ninguém. Eu poderia estar sentada aí ouvindo também, porque a palavra feriu a mim primeiro e eu tenho certeza que vai ferir vocês também. É faca de dois gumes, né? Então, assim, ela primeiro me feriu e ela vai ferir vocês também. E esse é o objetivo da palavra, porque se a palavra não nos ferir, ela não pode nos curar, né? O Senhor faz a ferida e a ligará. Não é assim que diz a palavra? Então, o objetivo do Senhor nos ferir é gerar em nós arrependimento. Não é nos deixar sangrando. O Senhor deseja gerar na igreja arrependimento. A gente tem visto por aí os movimentos de uma possível, né? Um possível avivamento, mas não existe avivamento sem arrependimento. O arrependimento é um dos sinais principais de uma igreja avivada. Então, eu creio que o Senhor vai pegar a gente hoje aqui, amém? Glória a Deus! Eu vou começar a introdução falando de criação de filhos. Tia Zezé me ajuda com o horário, mas eu sou certinha com o horário, tá, gente? É um desafio tremendo. O tema é o desafio de criar filhos cristãos no mundo atual. Criar filhos já é um desafio, não é? Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Criar filhos cristãos não é mérito nosso, não. É do Senhor. Porque quem convence o homem do pecado, do juiz e da justiça não é a nossa performance nem da maternidade e nem da paternidade. É o Espírito Santo que convence. Não é verdade isso? Outra coisa também, né, que eu queria falar antes de começar a ler a palavra aqui. A nossa performance, ela pode muitas vezes, né, fazer com que os nossos filhos sejam mais educados, sejam crianças alinhadas, sejam adolescentes mais servos, sejam pessoas mais criativas. Agora não garante que eles sejam salvos. Não garante a salvação. E eu quero falar, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que o fato de vocês estarem trazendo seus filhos na igreja não significa que eles estão convertidos. Não se conformem com o fato deles virem todos os cultos ou participarem. Não. Seu papel ainda não acabou. E sabe quando que vai acabar? Só quando você partir dessa terra, né? Porque o Senhor nos deu uma missão. E nós precisamos ir até o fim com essa missão, né? Se a gente for pensar em performance aqui, na performance dos pais, a gente poderia dizer que os improváveis como eu não estariam aqui hoje. Eu vim de uma família completamente desfuncional, né? Onde a bebida imperava uma família de dores, de muitos lutos, de muitas dificuldades. E eu fui criada num ambiente, assim, muito hostilizado. Um ambiente de muitas brigas, de muita bebida, de muita gritaria. Foi esse ambiente que eu fui criado. E eu não tinha lá, naquela época, nenhuma mãe que estava orando por mim, que estava me educando no caminho do Senhor. E foi de lá que o Senhor me tirou. Então, não foi a performance da minha mãe, nem do meu pai, porque eu era órfã de pai, que me trouxe para a casa do Senhor. Foi o amor do Senhor. E eu quero dizer para vocês que esse amor vai alcançar os nossos filhos cristãos também. E não vai ser a nossa performance. É o amor do Senhor que vai alcançar os nossos filhos cristãos. E eu ainda digo mais, né? A gente fica muito preocupada, assim, de sermos pais e mães, de um modelo de perfeição que algumas igrejas pregam que a gente tem que ter, né? E a palavra não fala sobre isso. A palavra já avisa que nós não somos perfeitos. A palavra ainda fala mais. Nós não somos bons. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós somos pecadores e necessitamos nos arrepender, necessitamos da graça, da glória do Senhor, todos os dias. Então, a primeira coisa que a gente precisa tirar, né? Essa mentira, esse sofisma de que existe uma maternidade, uma paternidade perfeita. Não existe, irmãos. Por mais que vocês sejam pais maravilhosos aqui, eu quero dizer para vocês, vocês ainda carecem profundamente da graça e da misericórdia do Senhor. Né? Outra coisa também, algumas, se a gente for pensar nessa perspectiva de mães perfeitas, de pais perfeitos, né? Quantos irmãos aqui, que estão aqui, irmãos e irmãs, que a vida inteira criaram seus filhos na doutrina do Senhor e hoje eles não estão, não estão fazendo parte daquilo que vocês fazem parte. Não é? Não precisa levantar a mão. Mas assim, só para vocês saberem. E quantas pessoas já julgaram vocês por conta disso? Já julgaram o fazer de vocês na igreja por conta disso? Dos filhos não seguirem os caminhos do Senhor? Eu vi um testemunho da Helena Tanuri, ela falando que ela já, teve um dia que ela resolveu parar de pregar por conta da história da filha dela, eu estou falando aqui, porque essa é uma história pública, ela fala sobre isso, né? Eu não estou expondo a irmã, ela fez isso, como testemunho para a igreja. E ela fala a respeito da filha primogênita dela, de que uma vez ela não queria mais, que ela falou assim, Senhor, eu não tenho nenhuma autoridade para falar, nem para pregar, porque a minha filha se desviou do teu caminho. Aí ela foi numa última pregação que ela tinha combinado, com o Senhor, que aquela seria a última, foi pregar numa igreja presbiteriana, tradicional. Quando acabou a pregação, aquele pastor bem presbiteriano, falou assim, irmã, Deus mandou te dizer que não é a última não, porque não tem a ver com você, tem a ver com ele. Não é sobre você, é sobre ele. E a sua filha não tem a ver com a sua performance, ela é do Senhor. Ela falou que só acreditou porque o pastor era presbiteriano, ele teve uma revelação do Espírito. Brincadeiras à parte. Outra coisa também que eu queria falar, a nossa missão, enquanto pais, enquanto mães, é falar da palavra do Senhor, é educar, é ensinar, é inculcar, principalmente quando é pequenininho, por que a palavra fala inculcar? Diferente da visão sócio-interacionista, porque eu também já sou pedagoga, já fui educadora, e tem essa visão sócio-interacionista e construtivista, que fala que a criança tem que ficar mais livre para desenvolver a aprendizagem. A palavra do Senhor é contra essa visão. A palavra do Senhor, ela contempla a educação clássica. E a gente deve inculcar. O que é inculcar? É trazer para decorar mesmo a palavra. É todo dia. Todo dia. O meu esposo, ele é o caçula de onze. E a mãe dele é aquela mãe de oração que tem calo no joelho. Vocês sabem? E de madrugada, botava a escadinha toda ali para orar o salmo, botava a escadinha toda para ajoelhar e orar. Aí alguém pode falar isso, mas que absurdo. Pessoal da educação mais liberal, né? Como é que pode? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tem um fora do caminho do Senhor. Todos. Todos pastores. Tem um ou dois que não está. Dois que são diáconos, mas assim, todo mundo ali. Uma mulher semi-analfabeta. Sem instrução nenhuma. Mas cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Não é a nossa instrução, não são os nossos diplomas. Mais uma vez eu falo, não tem a ver conosco. Tem a ver com Ele. Não me julguem. Já vamos ler a Bíblia. Senão depois eu não vou ser mais convidada. Eu estou só introduzindo aqui para vocês entenderem. Então vamos lá. Agora, se vocês vieram aqui achando que eu vou trazer uma receita de bolo, se alguém tiver, me fala que eu também estou atrás. Não vim aqui para isso, irmãos. Eu vim compartilhar a palavra do Senhor. A receita é o Senhor. Nós temos que comer da mesa do Senhor todos os dias para tudo o que a gente deseja realizar na vida. Principalmente para educar os filhos que são deles e não são nossos. Os filhos não são nossos. Os filhos são herança do Senhor. Eles não são a nossa herança. Eles são herança do Senhor. Eles estão aqui como flechas para cumprir o propósito do Senhor. Não é para cumprir o seu propósito. Não para realizar o seu sonho. Não é para fazer aquilo que você quer. Eles estão aqui para a glória do Senhor. E se você educar filhos, você tem que aprender uma coisa. Tudo que nós fazemos, nós fazemos para a glória de Deus. Amém? Vamos, então, abrir no texto de Malaquias. Vocês vão falar assim, texto de Malaquias? Tem alguma coisa falando sobre educação de filhos? Malaquias 4. Versículo 5. Quem já abriu, fala amém. Enquanto isso, eu vou procurar uma aguinha. Achei. Ah, tem uma aqui que já está aberta. Espera aí. Malaquias 4, 5, diz assim. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, e está falando de Jesus aqui, também, né? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, porque a gente acredita que já está próximo, amém? Amém. Né? A impressão que dá é que a gente já está vivendo o quê? As dores de parto, não é? Então, aí, ele converterá, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos seus, e o coração dos filhos aos seus, para que eu não venha e castigue a terra com? O que ele vai fazer primeiro? Converter o coração dos pais a quem? Ah, então é a gente que tem que converter o nosso coração primeiro aos filhos? Ah, eu não sabia. Eu achava que eles é que tinham que converter o coração primeiro para a gente. Eu não sabia. Gente, o nosso Deus, ele é um Deus geracional. Ele fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Né? Deus, ele trabalha nas gerações, de geração após geração. Então, às vezes, nós nos desconectamos dos nossos filhos, e o Senhor traz para nós aqui, essa responsabilidade, dizendo que ele vai converter o nosso coração ao coração dos nossos filhos primeiro, e depois ele vai converter o coração dos filhos a nós. Porque o Senhor, antes de derramar a chuva, aquilo que ele quer fazer, quem lembra daquele louvor antigo? Fluirá como um rio, como a chuva cairá, qual o orvalho dos montes e vale se ouvirá, e a glória do Senhor enfim dominará, e o Espírito de Deus virá. Então, antes que aconteça isso, vai acontecer isso aqui. Amém? O Senhor vai reconciliar as gerações. Porque sabe o que está acontecendo? A gente está se desconectando dos filhos. E Satanás tem trabalhado de maneira muito ferrenha para que isso aconteça. Ele tem trabalhado dia e noite desconectando as gerações. Os filhos olham para a gente e falam assim, ah, não, vocês são muito esquisitos, gente. Não é? Não dá para a gente andar junto, não. Porque tem as coisas das etapas e dos ciclos, né? Toda família tem os ciclos de família. Tem família com criança pequena, família com criança um pouquinho maior, na segunda infância, adolescente, jovem, adulto, aí o adulto, o jovem se emancipa, aí os pais ficam sozinhos. Faz parte do ciclo da vida, né? Os filhos vão mesmo, eles não são para nós. Só que a desconexão não tem a ver com desconexão geográfica, porque você pode ter um filho morando lá na América, morando na Europa, mas você está conectado com ele, no espírito. Vocês estão vivendo o fluir do Senhor? Vocês entendem o que eu estou falando? E às vezes você pode estar morando do lado da casa do seu filho e não ter conexão nenhuma com esse filho. Não é? E isso acontece de verdade, né? Então, essa palavra, ela fala que nós precisamos estar pensando o quê? Nessa reconexão, porque essa é a vontade de Deus. Às vezes a gente quer fazer um monte de coisa, gente, e até quando a gente ora, a gente tem que conhecer a palavra, porque a gente ora um monte de coisa errada. Às vezes você está orando pelos seus filhos, você está orando pelo aquilo que você quer que aconteça. Só que você não pergunta, Senhor, o que o Senhor quer para esse menino? Lembra dos pais de Sansão? Como é que a gente cria esse menino? Perguntando, como é que cria um Nazireu? Como é que faz? E Deus foi dando ali passo a passo. E a gente não pergunta. A gente fala, não é assim, Senhor. Senhor, olha, vai lá agora e faz assim. Vira para a esquerda, depois vira para a direita, depois vai para a frente. Gente, né? Senhor, como é que a gente cuida desse menino aqui que o Senhor deu para a gente? Porque dentro desse menino, né, tem ali todas as sementes que o Senhor plantou no coração dele, para que essas sementes brotem e ele venha com tudo para aquilo que Deus quer. Só que se você não tiver os olhos do Senhor para enxergar o teu filho tal como o Senhor enxerga, o teu filho, o teu neto, o teu sobrinho, você vai estar falhando em participar desse grande projeto de Deus que é educar filhos para a glória de Deus. então a primeira coisa que a gente precisa fazer é isso, nós precisamos de uma reforma na maneira de educar os nossos filhos, de uma reforma. E eu falo isso, sabe por quê, irmãos? Porque assim, a maneira que nós nos conectamos com os nossos pais, que foi a geração passada, tem muito a ver com a maneira que nós estamos nos conectando com a próxima geração, os nossos filhos. E a gente não fala nova geração não, é próxima, porque a nova geração, Deus tem que matar essa para fazer uma nova. Então a gente fala próxima geração, não é nova. Então assim, como é que era a sua conexão com seus pais? Mas você pode falar assim, Simone, eu não conheci meus pais, eu quase fui abortado, eu fui dada. Como é que está isso para você aqui dentro do seu coração? Como é que isso cai para você no seu espírito? Isso interfere na maneira que nós lidamos com os nossos filhos? Total, totalmente. Sabe por quê? Porque os bloqueios que ficaram no meu relacionamento com os meus pais, se eu não resolver aqui nessa geração, eu passo o bastão para a próxima geração? Se eu não dei conta de liberar o meu coração de tantas coisas em relação ao relacionamento com meu pai e com minha mãe, se eu acho que eles ainda estão me devendo muitas coisas, se eu tenho pendências emocionais com meu pai, com a minha mãe, porque eles me abandonaram por causa disso, por causa daquilo, é sinal de que eu ainda preciso converter o meu coração ao meu pai e à minha mãe para que os meus filhos tenham o coração convertido a mim. Porque se eu não dou conta de voltar um passo atrás para reconhecer que os meus pais fizeram por mim o que foi possível fazer naquela época, eu também não vou dar conta de converter o meu coração primeiro aos meus filhos, porque eu vou achar sempre que eu sou muito grande, porque quem acha que os pais estão devendo, é orgulhoso, porque quem chegou primeiro foram os pais, você chegou depois, e se eu tenho uma coisa que Deus exige na palavra, é honrar a hierarquia. Ele não pede para a gente amar profundamente o pai e a mãe, ele fala para amar ele, amar o Senhor sobre todas as coisas, lá nos 10 mandamentos, mas ele fala honra o teu pai e a tua mãe. Ele não fala assim, honra o teu pai e tua mãe aqueles legais, aqueles crentões, aqueles de oração, não, honra a prostituta, honra o bandido, honra o assassino, que foi o teu pai e a tua mãe, porque eles foram o portal para que você viesse até a terra que eu usei para a sua vida, não interessa quem foi o teu pai e a tua mãe, mas eles foram portais, chaves do Deus Altíssimo, não interessa se eram bandidos, não interessa, não interessa, você está aqui hoje, você está vivo, você está viva, e honrar o pai e a mãe não é fazer a vontade deles e não é seguir o caminho deles, honrar o pai e a mãe é falar assim, eu vim de lá, eu vim dessa prostituta, eu vim desse assassino, eu vim desse lugar, porque a gente não quer falar do assunto, porque o meu pai, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, meu pai nunca fez isso por mim, minha mãe nunca fez isso por mim, e eu vou te falar uma coisa, você pode fazer das tripas o coração para educar o seu filho, no final da educação maravilhosa e da performance que você teve, seu filho vai falar para você, eu tenho trauma de algumas coisas que você fez, sabe por quê? Porque você não é perfeito, você é humano, humana, tanto quanto os seus pais foram, tanto quanto os seus pais foram, então se você não fizer esse movimento de se reconciliar, você fala, mas meus pais já morreram, querido, a gente faz isso por dentro, meu pai não precisa estar aqui para eu reconciliar o meu coração com ele, eu vou dobrar o meu joelho lá na cama da minha casa, vou falar assim, me perdoa Senhor, porque eu falei que meu pai não prestava, falei que meu pai era isso, que era aquilo, que era aquilo outro e eu aceito o Senhor, o pai que eu tive, porque por causa dele eu estou aqui, ele foi o pai que o Senhor me deu, eu tenho o DNA dele, você pode falar assim, eu não tenho nada do meu pai e da minha mãe, você está cuspindo no prato que comeu, porque o seu DNA está aí, 50% da tua mãe, 50% do teu pai, ainda digo mais, a neurociência já comprova que nós recebemos não só o DNA dos nossos pais, mas recebemos principalmente a carga emocional de comportamento que eles tiveram, então a chance de você ser igualzinho a um deles, 100% só, e eu vou falar para vocês, sabe o que eu mais recebo no consultório? às vezes eu pergunto assim para o paciente, você acha que você parece com a sua mãe? Deus me livre, eu não tenho nada da minha mãe, e a pessoa vai falando da mãe, eu falo, gente, é igual, olha, confessa e aceita que dói menos, não é verdade? Aceita que dói menos, vamos lá, para eu não perder a hora aqui com vocês, então, o modelo do Senhor para nós, é sobre os ensinamentos, você sabe o principal princípio de criar filhos cristãos, está lá em 1 Coríntios 10,31, se vocês não quiserem, não precisa abrir que a gente vai abrir lá na frente um outro texto, que fala assim, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, nós devemos criá-los para a glória de Deus, nós devemos, tudo que a gente faz, tudo, é para a glória de Deus, só que tem gente que quer criar filho para a sua própria glória, cansei de ver, né, de pais orando assim, falou assim, Senhor, eu quero que meu filho entre para a Universidade Federal, que ele seja um médico, que ele seja isso, meu sonho é que meu filho seja um pastor, eu já vi um pastor falar para um filho que queria fazer uma faculdade de geografia, que o sonho dele era que o filho fosse médico, e ele não aceitava o filho fazer geografia, e o filho fez a medicina e está lá, não sei se está bem ou se não está, não sei, não vou me meter nisso, mas será que a gente ora e pergunta assim para o Senhor, Senhor, você quer que esse meu filho aqui faça o quê? Se for para ser médico, se é esse o propósito que Deus tem para a vida dele, legal, se for para fazer o pão da nossa mesa, trabalhar na padaria, preparando o pão, amém, tudo é para a glória de Deus, se for para ser pastor, amém, gente, não tem diferença nenhuma do pastor que está no púlpito e do padeiro que está fazendo pão, para Deus é tudo igual, a diferença é quem está fazendo o quê para a glória de Deus, essa é a diferença, porque eu posso estar aqui e posso estar fazendo para a minha própria glória? Sim, posso, e quem sabe disso? Só o Espírito Santo, não se atreva a julgar porque essa parte não lhe cabe, né, é só o Espírito Santo que sabe disso, não cabe a gente julgar quem está fazendo o quê para a glória de Deus, cabe só o Senhor, ao Espírito Santo, amém? Outra coisa, então, a maneira que a gente tem de educar os filhos cristãos, qual é? É falar assim para o menino, menino, você tem que ir para a igreja, você tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, por que uma mulher de Deus não usa uma roupa dessa? Por que o menino de Deus não tem um palavreado desse? Por que não sei o que tem lá? Já vou dizendo para você, esse discurso aí não vai dar em nada, ou então, falar assim, Deus não gosta disso, gente, deixa Deus falar por ele mesmo, Deus deve estar lá em cima falando assim, eu não falei nada que eu não gosto disso, e a gente está, aí sabe o que a criança fica? Nossa, Deus deve ser muito chato, gente, quero conhecer Deus não, né? A criança dá um pulo para cá, olha, Deus não gosta disso que você fez, você tem que falar assim, eu não gosto disso, você está me irritando, eu não gosto, eu não gosto que você, eu não gosto que você fique gritando, você fala, Deus não gosta de que você gritando desse jeito, às vezes Deus fez ele para gritar, gente, às vezes ele vai ser um orador, Deus fez o garoto para gritar, né? Deixa o menino rodar, quem conhece esse meme? Fez sucesso, né? Então, assim, se você sofre, quando você percebe que o seu filho está lá, viciado na tecnologia, nos jogos, na internet, nas redes sociais, antes de você ir lá, tirar o celular do menino, tira o seu, porque o filho faz o que vê o pai fazendo, Jesus falou isso, eu faço o que eu vejo o meu pai fazendo, e os nossos filhos também, sabia? Então, se você é uma pessoa viciada em dopamina, que passa o dia todo ali com o dedinho, rodando para ver a vida do povo, no Instagram, você não tem moral nenhuma para chegar em casa e falar, você está viciado nesse jogo? Porque ele vai falar, você também, você também. Uma vez o meu filho falou assim, mãe, você está viciado em assistir pregação, você precisa fazer um jejum de pregação, porque eu estava na cozinha fazendo comida, eu botava um monte de pregação, e eu falei, realmente, o negócio está ficando assim, né? Aí, eu parei, eu falei assim, vou testar a contemplação enquanto eu estou lavando louça, para o menino não achar que eu sou uma viciada também em tecnologia. Porque assistir pregação o tempo todo também, gente, cansa a cabeça de quem está passando. Eles falavam assim, às vezes estava na cozinha e estava botando a pregação, e a gente não senta para comer em frente à TV. Eles, dizem, mãe, você não deixa a gente trazer o celular para cá, mas pregação também não dá para ouvir o tempo todo. A gente não quer ouvir pregação. Aí, eu desligar, estou assim, se eles não podem, eu também não posso. Mas, às vezes, a gente faz goela abaixo. Não, se você não pode o jogo, mas o louvor é para Deus. Então, vamos ouvir bem alto o louvor na hora da comida. E, às vezes, a criança fica estressada com barulho na hora da comida. Que tal, assim, sentir como é que ele se sente, porque a casa, ele mora ali também. Isso que é se inclinar para deixar Deus converter o coração dos pais aos? Mais uma maneira de se inclinar. E eu vou dar um testemunho. Eu tive um problema sério com o meu caçula por conta de jogo. Ele estava ficando muito, falando palavrão, porque os meninos do jogo falam palavrão, né? A comunicação dos meninos do jogo, pior. Não sei quantos aqui tem adolescente jogando. A gente escuta uns negócios assim, que eu falo assim, oi? Né? Uma coisa terrível. Aí eu falei, eu falei, Lúcio, não está dando. Azaf está, assim, um linguajá, sabe, chulo. E ele está ficando agitado, e ele fica ansioso. Mãe, vai ter campeonato hoje, eu tenho que comer agora, Aí eu achava que era campeonato de vôlei, não, campeonato do jogo. Ele ficava ansioso, porque ia ter campeonato. E eu dei várias chances, gente, pensem, várias chances, e azaf nunca melhorava. Ele estava de mal a pior na escola. Então, esse ano, nós resolvemos vender o jogo do azaf, porque ele falava que ia melhorar, a gente deixava uma hora, duas. Como a gente não conseguiu, aí eu falei assim, azaf, a Bíblia fala que se sua mão te faz pecado, tem que arrancar, que é melhor o corpo entrar no céu, né? do que você queimar no inferno, o corpo entrar sem mão no céu. Ele não entendeu, né? Mas a gente fala a palavra, deu um piti, deu um ataque de pelanca, falou que a gente não tinha o direito de fazer isso com ele, né? Deu uma surtada, mas eu tirei o jogo e nós vendemos. E o jogo hoje foi embora. Eu pedi para ele ainda limpar o jogo, limpar para levar. Ele falou, fui eu que vendi, foram vocês, eu não vou limpar. Falei, tudo bem, azaf, mas vai ficar sem jogar. Eu fui lá, limpei o jogo, né? Porque ele estava muito sentido, porque a gente tinha vendido o jogo dele. Mas foi o que a gente achou de melhor, porque ele não estava respeitando as regras. Mas antes, eu falei assim, eu não posso mais ficar assistindo Netflix todo final de semana e não ter tempo a bater um papo com o garoto. Eu não posso mais ficar ali vendo a vida das pessoas no Instagram. Então, eu preciso, antes de você tirar uma coisa, você precisa colocar outra. Não adianta você falar assim, acabaram-se as telas aqui em casa. Você está colocando o que no lugar? O menino vai surtar. Tem esporte entrando no lugar, tem conversa, tem diálogo, tem jogo, tem caminhada, né? Porque a gente diminui a tela, mas a gente tem que acrescentar coisas boas. A gente tira o mal, mas a gente acrescenta o bem. A gente traz amigos de Deus para participar de um lanche da tarde. A gente propõe uma caminhada ecológica. Aí, quando você vai fazer isso, você tem que fazer o quê? Pegar a sua agenda, né? E converter ela para a agenda do seu filho. Não é? A gente está falando de converter, de inclinar. É isso aí. Aí, você pode falar assim também, o ambiente da minha casa é um ambiente de confusão, de grito, de bagunça. Eu não aguento mais isso. Aí, você joga essa carga emocional em cima dos filhos. Desde que vocês vieram, essa casa é um inferno. Porque é só gritaria, é só confusão. Vocês não me dão sossego, é uma falta de sossego e de paz. Por que você não transforma o ambiente? Nós devemos ser transformadores de ambiente. Nós, pais, precisamos transformar o ambiente de trevas em um ambiente de luz. Nós, pais, devemos ser as pessoas que se a gente percebe que o negócio está pegando fogo, ao invés da gente chegar e cala a boca, você está bem? Né? Porque a gente, né? Principalmente os os sanguíneos, né? A gente chega e fala assim, filho, está tudo bem. Vamos dar um tempo? Não vamos gritar mais alto aqui, não? Aí, vocês devem estar pensando assim, nossa, essa mulher aí, ela deve ser uma mãe perfeita. Sou, tia Zezé? Estou no mesmo lugar que vocês, gente. No mesmo lugar. Aí, as pessoas falam assim para mim, nossa, deve ser bom ser psicóloga, porque aí, na hora de educar, né? Eu falei, então, é igual você ser ortopedista e o seu filho quebrar o braço. Dá no mesmo. É tudo filho. O máximo que a gente pode ser em casa é o quê? Mãe e pai. Não interessa o seu diploma. Que ser mãe e pai é grandioso demais para comparar, né? Com uma profissão. Então, assim, eu estou igual a vocês, batalhando para que eu consiga fazer o melhor pelos meus filhos. e eu já gritei, já dei piti. Aí, eu vou lá e respiro e falo, Senhor, me ajuda. Senhor, me fortalece. Senhor, me perdoa. Hoje, eu pequei. Eu gritei. Irmãos, uma vez eu falei uma coisa que foi tão horrível isso. Eu vou falar para vocês não acharem que eu sou a Santa Rona do pedaço. Que eu... A gente não... Eu não estou aqui para me glorificar, para glorificar o Senhor, né? Então, eu vou falar isso. Tinha uma época que o Azaf, ele estava, assim, tão rebelde, tão rebelde, tão rebelde. Aí, teve um dia que a gente teve uma crise, um atrito, eu e ele, que eu falei assim, Azaf, tomara que você case com 17 anos, que aí eu fico mais tempo livre. Eu falei uma coisa dessa. E... E na hora... Olha o que voltou para mim. Ele falou, quando você estiver velha, ele deveria ter o quê? Uns 10 anos, óbvio. Quando você for velha, eu vou deixar você na rua da amargura. Deixar você na rua da amargura, passando fome e sede, eu não vou cuidar de você. Aí, ficou assim, uma troca de amor no relacionamento. Aí, eu... Eu sou a mãe, ele é o filho. Estou entrando na vibe dele. Não pode. Daí, eu fui lá. Depois, eu pedi perdão. Eu falei, meu filho, olha só, eu não quero que você case com 17 anos, que vai ser a maior besteira que você vai fazer na sua vida. A mamãe teve um piti, né? Então, assim, voltando para o corpo da adulta agora, né? Saindo da adolescente e retomando o meu lugar de mãe e pai. Né? De mãe. O pai é o meu marido. Estou falando mãe e pai para vocês. Por quê? Porque pai e mãe é coisa de adulto. Não é coisa de adolescente. Né? Às vezes, assim, a gente se pega com um comportamento de adolescente na relação dos filhos batendo boca. Pá, 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 pá. Gente, sai disso que isso não acaba nunca. Você vai falar assim, ó, filho, acabou. E eles vêm atrás, né? Ainda mais uns que têm uns temperamentos assim mais sanguíneos. Vêm atrás, vem atrás. e você fica ali, lá, 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 lá. Ignora. Porque se você der confiança, esquece. Porque o que eles querem é isso. Então, como é que é que a gente educa filho cristão? Primeira coisa, sendo adulto cristão. Olha que coisa bonita. Como é que educa um filho cristão? Sendo um adulto cristão. Porque uma criança cristã, ela não educa outra criança cristã. Não. Eu botei o alarme aqui para tocar, mas eu botei na hora errada, porque ainda estou com tempo. Ela não educa no modelo cristão. Então, precisamos ser pais adultos. Adultos. a carta de Paulo aos Coríntios, quando ele vai falar do amor, ele fala quando eu era menino. Depois que ele fala sobre o amor como dom supremo, ele fala, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Mas, agora, quando eu sou homem, eu deixo as coisas de menino para trás. Paulo, ele estava se referindo a quando você começa a... quando nós tivermos, assim, um corpo glorificado, né? E a gente... Porque logo depois ele fala assim, agora vejo em parte, mas vai virar um dia que eu vou ver como eu sou visto. Ele fala assim, eu vou chegar numa estatura de varão perfeito que eu vou ver do jeito que Deus me vê. E isso é coisa de adulto. Porque quando eu era um menino na fé, eu pensava e via como menino. Mas eu quero trazer isso para nós aqui. Quando a gente era criança, a nossa visão era deturpada a respeito da realidade e da verdade. Era deturpada. A gente não sabia as coisas como aconteciam. Tanto é que, às vezes, você vai conversar com seu pai e sua mãe, você fala assim, mãe, aquele dia o meu pai, ele te bateu? Não, minha filha. Foi um negócio que caiu no chão e fez barulho. Não, porque eu estava ouvindo barulho lá no quarto, mas o barulho que ele estava ouvindo no quarto era de outra coisa. E a criança tem uma visão deturpada da realidade. Aí o que acontece? A gente não cresce, a gente não amadurece e nós nos tornamos o quê? Cristãos infutilizados. É o caos dentro de casa. Porque a gente não resolve nossas questões emocionais e fica duas crianças batendo boca. Porque você não vai. Ah, eu vou, mas não vai, porque manda aqui, quem manda aqui? Só eu, que não sei o que tem lá. Gente, quem manda não precisa ficar falando o tempo todo o que manda, não. Quem manda não precisa gritar. Se você precisa gritar, você não manda mais. Eu quero te falar. Então, uma das coisas é isso. Seja você um transformador de ambiente. Outra coisa que a gente precisa aprender a criar o hábito. Esse texto eu quero que vocês leiam. abre lá em Tiago 5. Vamos abrir juntos? Tiago 5. Hebreus. Tiago 5. É o último texto que a gente vai ler. Tiago 5, de 16 a 18, diz assim, ó. Tiago 5, de 16 a 18, diz assim, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Aí ele diz assim, não, só até 16 mesmo, não precisa ser até 18 não. Porque olha só, a gente tem uma uma falsa ideia de que confessar pecado é coisa de católico. Né? Mas não é. A gente perdeu o confessar pecado. É claro que você não vai confessar o seu pecado para aquela irmã que gosta de divulgar as notícias na igreja. Né? Você escolhe uma pessoa de confiança aí do seu relacionamento, né? Um irmão em Cristo, uma pessoa séria para confessar o pecado. Mas, irmãos, eu tenho minhas amigas, a gente chama o nosso grupo de dois ou três, é um grupo que são três amigas. E, às vezes, quando eu passo da medida e elas também, a gente entra no grupo e precisamos de uma reunião para confessar pecado. E eu vou para a reunião e eu choro, olha, hoje eu fiz isso, isso e isso. E ninguém fica falando assim, nossa, você é tão boazinha. Não. A pessoa ouve o pecado, ora, faz isso aqui, olha o que diz a palavra e orem uns pelos outros e vocês serão curados. Então, a gente precisa confessar. Às vezes, a gente faz um monte de besteira durante o dia, chega a noite e dorme, fala assim, Senhor, me perdoe por todos os pecados. Aí você vai lá no atacado e fala, me perdoa por todos os pecados que eu cometi hoje, amém, glória a Deus. Não. Você tem que chorar pelo seu pecado. Você tem que se arrepender, senão não tem cura. Senão não tem cura. Aí você quer que seu filho te peça perdão? pelas coisas erradas que ele faz? Se você não tomou o primeiro passo, mais uma vez, o filho faz o que vê o pai? Educar filhos cristãos é fazer aquilo que você vê o pai? E o que o seu pai está fazendo quando você faz besteira? Quando você peca aqui, o que o seu pai faz? porque as misericórdias do Senhor elas são as causas, a causa de não sermos consumidos, elas não têm fim, se renovam a cada manhã. Sua misericórdia se renova a cada manhã? Você fica assim, uma semana sem falar comigo dentro de casa, porque o que você fez não dá para tolerar. ou você não é mais meu filho? Se você fala para o seu pai, para a sua mãe, eu falo, você não é mais meu pai e está sem falar, mesmo que eles tenham morrido, vai se reconciliar com Deus para que você não passe o bastão para frente dessa maldição. Tenha misericórdia. Outra coisa, mude sua postura para depois exigir qualquer coisa dos seus filhos. Isso que eu estou falando. Entenda que a experiência da maternidade e da paternidade é um sacerdócio e sacerdócio tem sacrifício. Não tem sacerdócio sem sacrifício. Gente, essa geração de pai e mãe é uma geração que tem uma autopreservação que é uma coisa que me cansa de ouvir. Eu atendi uma paciente e ela falou assim, eu fui na neurologista e a neurologista falou que eu tenho que ter um tempo para mim, sabe? Porque eu não tenho tempo para mim. Eu cuido da casa, eu cuido da minha filha, eu trabalho, eu cuido do casamento. Eu falei, mas você não queria casar? Depois você não quis ter filho? A vida é essa? Você quer ter um filho de cinco anos, um filho de três, um filho de dois e quer ficar deitada eternamente em berço esplêndido? Gente, quem tem filho tem trabalho. Não romantize nem a maternidade nem a paternidade. Ai, porque eu chego em casa cansado do trabalho, eu não consigo nem assistir o jornal. O problema é seu. O filho é seu. assiste o jornal da madrugada e vai ver a atividade do seu filho porque sua esposa já passou o dia inteiro com ele. Acalmem-se, calma. Eu não quero causar nenhum conflito. Não quero que ninguém não quero que ninguém me fulmine ali na saída. Quero ser recebida com amor no final. Então, assim, a maternidade e a paternidade não é uma coisa fácil. Não dá para romantizar como chega assim. Puxa, a gente não está tendo tempo para namorar, né? O moleque não dorme. Eu tenho uma, minha irmã está com um neném pequeno, né? Às vezes, ela reclama disso. Aí, eu falo para ela assim, pergunta para ele se ele tem um peito para oferecer para ele e resolve o problema. Arruma um peito. Gente, nos ciclos da vida, a gente tem que perder. Não dá para a gente ter tudo. Você quer ter filhos? Vai diminuir a namorada, já estou avisando. Forever and ever. A tendência é dar uma diminuída. Depois, quando eles ficam maiores, aí não. Aí a gente retoma, entendeu? Quando eles ficam maiores. Mas, enquanto eles forem pequenininhos, gente, vocês têm que aprender que a vida tem ciclos. Não dá para querer ficar no mesmo ritmo. Tanto é que, quando a gente casa, nós mudamos de amigos, não é? Porque dá para viver com um amigo solteiro depois que a gente casa? Aí, depois que a gente tem o primeiro filho, dá para viver com um amigo que não tem filho? Não. É difícil, né? Aí, quando você tem três filhos, dá para viver com um amigo que tem só um? É difícil? A gente não muda. A vida é o quê? Movimento. Não é? Porque, às vezes, o amigo que tem um filho só, quando vê teus filhos, as duas, assim, se matando, fala assim, meu Deus, que falta de educação. bem-vindo ao clube dos irmãos, gente. Bem-vindo. E se o seu filho é aquela pessoa assim, plena e perfeita do altíssimo, o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado? Não é por causa da sua performance, nem paternal, nem maternal. é por causa do temperamento dele. Dê glória a Deus, aleluia, solte fogos e não fale do filho levado da irmã da igreja. Porque, se você tiver um próximo filho, eu não estou falando de nada, não estou jogando maldição para ninguém, tá? Só estou falando porque eu era dessas. Eu tive a primeira filha, a minha primeira filha, pensa na pessoa assim, educada, política, agradável, fala manso, né? Eu falo que a Luísa veio para me deixar de mãos para cima e o asafo de joelho no chão. Cada filho tem um propósito na nossa vida. E eu vou falar, cada filho tem um propósito de Deus na nossa vida. Nossos filhos vêm para estender o nosso ministério. Não é, mães de oração? Não é? Nossos filhos estendem o nosso ministério. Porque é naquilo onde a gente é mais provado, é onde Deus fala assim, vai lá, vai lá, não é? Quando os filhos vão ficar catucando a gente num negócio, eu falo, Senhor, não aguento. Aí vem, no meu consultório só vinha um monte de mães de asafo. Eu falava, gente, é tudo igual. Né? Por quê? A gente atrai aquelas vivências que a gente está... Ui, agora que eu te vi, amiga do curso, comigo. Tem uma amiga ali que faz curso comigo, que ela está ali. Que benção. Então, assim, a gente atrai, não é verdade? Então, a gente tem que ficar firme. Outra coisa também, é... Não coloque seu filho no pedestal. Como tem isso na igreja, né? Irmã, viu, meu filho é um missionário, hoje ele vai pregar. Né? Ou então, é... meu filho está fazendo seminário. Meu filho passou para a medicina. Meu filho... Ai, gente, que gente chata. Eu, hein? Seu filho é igual a qualquer filho que tem na igreja, de qualquer pessoa. Né? Sabe o que é isso? Coloca o filho num pedestal, idolatra aquele filho. Não tem espaço para Deus naquela casa. Porque todo mundo vive em função daquela criança. só ora pela criança. O dinheiro é todo gasto com a criança. Tudo que faz na vida. Não, hoje não vai dar para ir naquela reunião da igreja porque fulano tem... Gente, será que o seu filho toma o lugar de Deus na sua vida, a idolatria? Tem um livro muito bom de um teórico que eu amo, teólogo, que é Falsos Deuses, do Timothy Keller. Quem quiser ler, vale a pena. Porque a gente cria deuses e às vezes o seu filho pode ser um. Né? Então pense sobre isso, já estou acabando. Respeite a identidade do seu filho. Gente, cada filho é um. É igual eu lá em casa. Eu botava a Luísa sentadinha assim, ó, na casa dos outros. E ela ficava ali horas. O WhatsApp já chegava olhando o que ele ia mexer, tirar do lugar, jogar. E eu já chegava gente, ó, vai levantando as coisas aí que ele vai quebrar tudo, hein? Então assim, é a identidade dele. A minha filha nunca quebrou nada na casa de ninguém. O problema é dela, porque o meu quebra. Então, melhor levantar se você não quiser um vaso quebrado na sua casa. Né? Então assim, só que hoje ele já é adolescente, gente, ele não está quebrando nada. E se ele assistir esse vídeo, ele vai me matar. mas ele não vai assistir, eu tenho certeza, eu não tenho paciência para isso. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que cada planta tem um tempo de frutificar? Por exemplo, eu ouvi a história do bambu, que todo mundo aqui já ouviu, né? Isso já virou assim, clichê a história do bambu. Que ele cresce não sei quantos anos para baixo, para depois em meses crescer para fora, para cima, né? A cerola da fruta de seis em seis meses, o abacateiro sete anos inteiro, a oliveira quinze anos, a tamareira oitenta anos, a laranjeira cem anos. Eu não sabia de nada disso, tá gente? Porque eu não sou bióloga, eu não entendo nada de planta. Eu ouvi uma pessoa falar, eu falei, opa, vou usar isso aqui na minha pregação lá da mãe de oração. E olha só que coisa linda, o seu filho é como uma semente, não dá para ver ainda o que está saindo fora da terra. E sabe quem conhece a semente? O agricultor. E se você quiser saber alguma dica, pergunta para ele. Gente, eu sou da área de saúde mental, eu sou da área da educação, mas as pessoas acham que nós temos os saberes, todos. Tem um teto para a ciência, quero falar para você. A ciência tem um teto. A gente trabalha com técnicas que são técnicas limitadas. Agora, você precisa ter um relacionamento com Deus para saber como educar esse menino e essa menina que está aí na sua mão. Você precisa saber que tipo de sementinha é essa que está aí. Você precisa saber se ele vai dar fruto agora ou depois para você parar de comparar ele com o filho da irmã da igreja. Está vendo fulano? Olha lá. Como é que fulano senta na igreja? Olha lá fulano, passou por não sei o quê. Olha lá ciclano. Talvez ele é um abacateiro, talvez ele é uma laranjeira e você está querendo comparar ele. É a pior coisa que um pai pode fazer com filha é comparar. Não faça isso. Não compare. Não compare. Celebre a maneira do seu filho ser. Celebre ele ser quem ele é. Celebre o seu filho ter o temperamento que ele tem. Celebre o seu filho. Celebre a sua filha. E é isso que Deus tem para nós hoje. É isso que Deus tem para trazer para nós hoje. Vocês não precisam abrir. Eu queria encerrar com Eclesiastes 7,8 que diz assim É melhor o fim das coisas do que o início delas. Mas quando fala de fim não está falando assim é melhor morrer e acabar. Não, nada disso. Está falando o fim de finalidade. Qual é o propósito? Qual é a finalidade da educação? Dá para a gente saber hoje eu com o meu filho de 14 a minha filha de 22 você com filhos adultos ou bebês pequenos qual a finalidade? Se eles cumpriram o propósito aqui está falando o melhor é o fim melhor é o final sabe o que é o final? É de concluir tipo assim até o final concluiu deu certo está no Senhor foi para a salvação então enquanto a obra não está acabada para de julgar não julga pelo que você está vendo nós somos cristãos nós precisamos ter olhos espirituais nós precisamos ter olhos de fé às vezes nós somos tão naturais tão humanos né? No sentido de só trabalhar como se a gente não fosse corpo alma e espírito nós temos os três somos corpo alma e espírito a gente não é só a carcaça e a Bíblia fala o seguinte a carne é fraca mas o espírito está pronto o espírito está pronto então você vai lá e acessa as coisas do espírito e libera sobre o teu filho toda vez que Satanás trouxer uma mensagem equivocada na sua visão deturpada humana a respeito da identidade do teu filho você fala Satanás você está repreendido porque o meu filho é herança do Senhor existe um propósito eterno pelo qual esse menino essa menina foi constituído e não tem nada a ver com aquilo que eu estou vendo agora nem com aquilo que você está me falando porque a semente dele é semente para a eternidade amém vamos ficar de pé para a eternidade Obrigado.